Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu venho trazendo vários brinquedos aí, aviões, foguetes e tudo mais aí. E eu prometi, galera, nos outros vídeos, que eu ia trazer alguns produtos de controle remoto. Eu tava trazendo avião de controle remoto, coisa de ar, eu prometi trazer barco e trazer carro. Então, no vídeo de hoje, eu vou começar a mudar do avião e olha o que eu trouxe pra vocês, galera. Um carrinho de controle remoto. E não qualquer carrinho não, tá? Esse carrinho aqui, ó, garagem S.A. Muito bom. E galerinha, se vocês já estiverem gostando aí do vídeo, já deixa aquele like, já se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo e vamos seguir em frente. Olha aí, galera, carrinho bonito. Ele imita aí um carrinho de Fórmula 1. E se esse vídeo, já deixando a meta aqui, bater 500 likes, 1500 visualizações, uma meta bem baixinha, porque eu gosto muito de fazer vídeo assim, eu vou trazer um Fórmula 1, tá? Um carrinho de controle da Fórmula 1. Esse aqui não é de Fórmula 1, só imita. E olha, galera, olha a marca. Eu não costumo muito mais trazer marca aqui, mas olha a marca deste carrinho. Então, são um top, tá? E eu vou abrir a caixa aqui e mostrar pra vocês. E depois eu vou andar com ele. Vou mostrar aí. Eu sei que tem... A galera curte muito esses vídeos que eu faço de brinquedo, porque a galera aí tem filhos, né? Ou mesmo queira adquirir a juventude aí, a galera mais jovem. Então, eles procuram esse tipo de vídeo pra poder ver testes, se anda, se é bom, se a velocidade, se funciona mesmo. Então, a galera curte muito esse vídeo e eu também curto muito fazer esse tipo de brinquedo aqui também. Eu brinco ainda. Eu gosto demais. Quem nunca sonhou de ter um carrinho de controle remoto, né? Então, vamos abrir aqui, galera. Ah, tem uma curiosidade desse... Já aqui, viu, galera? Eu li as descrições aqui, ó. Eu li a descrição aqui, ó. E me chamou a atenção. Bem aqui no final, ele tá falando aqui, né? Que o carrinho é de apilha e pode ser apilha recarregar, mas tem que ser supervisão do pergaduto. E aqui no final, olha o que ele fala aqui, ó. Não sei se a cara vai pegar, ó. Desenvolvido no Brasil. E fabricado na China. Deixa os comentários aí, galera. O que você acha disso? O produto foi desenvolvido aqui. Foi fabricado lá na China e depois voltou pra gente de novo. Ai, ai. Eu não entendo esse negócio muito, não. Quem entender, deixa os comentários aí, tá, galera? Só foi uma curiosidade que eu vi aqui na caixa. Pra eu abrir aqui, ó. Muito bom. Ó. 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 Muito bem embalado. Aqui tá o controle. Tirar o controle. Ó. Opa. E lá. Bem fixo. E já aqui de cara eu gostei, ó. Que é um parafuso. Ó. Dá pra tirar. Aqui antes vinha um arame. Então dá pra você guardar tranquilo aqui. É fácil, ó. Só dois. E aí, gente, ó. Que lindo esse carrinho, ó. É o garagem S&A de sete funções. Muito frente, ó. Esqueira, direita. E tá aqui o controlinho dele. É muito show de bola. E o detalhe desse carrinho, galera. Aqui dentro. Olha, ele é parafusadinho. São quatro pilhas. E no controle são duas pilhas. Ah, no total, seis pilhas. Eu recomendo pra você. Eu recomendo pra vocês adquirir. É... Pilha recarregável. Porque isso aqui deve gastar muita, muita pilha. Então, vamos fazer o teste. Vou ali pra baixo com o meu menino. E vamos rodar com ele. E vou ver o tempo. Eu vou falar pra vocês, tá? O tempo que ele consegue rodar. Se é econômico de pilha ou não. Aqui não especifica, gente. Porque seis pilhas é muito pesado pra comprar. É... Aqui no meu canal tem o vídeo de um recarregador de pilha. Ele é muito bom, tá? As pilhas recarregadas super rápido. As pilhas tem uma grande duração. Não é fazendo propaganda do produto. Eu acho que eu nem tenho a marca dele. Mas tá aí. Vocês podem procurar aí pelo recarregador. Que vocês vão encontrar no meu vídeo, tá? E outra curiosidade, galera, desse carrinho. Ele tem um centralizador de rodas. Né? Se os carros de verdade tem o alinhamento, esse aqui também tem. Porém, você é meio fácil. E também, se quiser brincar de uma forma mais... Mais legal também. Se ele joga o jogo todinho pro canto, ele consegue fazer drift. Eu sei porque eu já tive outros carrinhos. Ele também tinha essa função. Pra quem não... Não sabe deixando aqui, ó. Esse aqui é um centralizador de... De volante, ó. Seixinha, deixa no meio. Eu deixo pra um lado. Eu deixo mais de verdade pro outro. Aqui, tá centralizado. E aqui é mais que posso falar desse carrinho. E agora eu coloquei ele pra rodar mesmo, tá? Pois é, já deixei na minha meta aqui de 1500 likes, mobilizações. E eu vou trazer um da... Fórmula 1. Um carrinho de fórmula 1 de controle remoto. E se esse vídeo, no total aí... Quando ele bater 5 mil... Eu trago mais produto, tá? E aí sim, vou seguir. Trazer mais... Mais brinquedo de controle remoto. Eu gosto muito. E aí, galera. Agora eu vou... Dar um pausa aqui. E vou ali brincar com esse carrinho. E vou falar mais coisa dele lá embaixo. Assim que eu estiver brincando, tá? Fechou? Um momento só e já volto. Aí, galera. Já tô aqui embaixo. Um carrinho. Ele já tá com as pilhas no carro e no controle. Tem uns obstáculos aqui. É bom que dá pra desviar. Pra encerrar nosso vídeo. Vou fazer aqui... Tá andando com ele um pouquinho. O meu menino não quis vir fazer o vídeo comigo. Mas tá valendo. Então vamos lá. Vamos ver como que esse carrinho anda. É a primeira vez que eu vou controlar ele. Tô ligando ele pela primeira vez. Vamos ver aí comigo com porta. Isso aí. Só vou mudar de tela aqui. E já vamos fazer o teste aqui com o carrinho. Aí, galera. O carrinho que tá no chão. Vamos testar aqui o... O comando de... Direita. Opa! Funcionou. Tô com a cabine pertinho. Esquerda. Ó. Tá funcionando. Beleza. Centralizado. Ok. Ré. Beleza. Frente. Beleza. Então vamos lá. Ó. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Muito bom. Super rápido. Ó. Muito rápido. Ó. Muito bom mesmo, galera. Ó. O voo. Isso aí. Ó. E o carrinho é bom mesmo, ó. Girando no seu próprio eixo. Ó. Então, a velocidade é muito boa. Ó. Aqui é uma velocidade legal. Opa. Aí, ó. Isso aí. Então, galera. Se tiver gostado do vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo. Pra galera aí. Esse é o carrinho de controle remoto de Candilha. E atingindo aí mil visualizações. Mil quinhentos likes. Vou trazer mais equipamento. Mais brinquedo e controle remoto pra vocês. Esse só foi um teste. Mostrando aí. Pra vocês. Pra vocês. Que o carrinho realmente funciona. É bom. Legal. Super veloz. E pro vídeo não ficar muito longo. Vou ficando por aqui. Falou. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.